E um menor, um não judeu, ele também serve a Deus. Ele tem que servir a Deus, assim que fala o Reb de Lubá, Deus. O que é um serviço a Deus, gente? Quando você fala em serviço, é algo trabalhoso. Algo que exige da pessoa uma dedicação, um modo de vida. Então, assim, ele encontra uma pessoa na rua, ele vai influenciá-lo, vai mostrar a verdade pra essa pessoa, vai divulgar o movimento. Vai se esforçar pra fazer as coisas, não só aquelas coisas que são agradáveis a ele. Vai procurar estudar as suas leis, se aprofundar nas suas leis. Construir um mundo bom. Construir um mundo bom pra Deus morar aqui. Esse mundo bom é um mundo externo a ele, pra que o mundo seja um mundo retificado. Mas também o mundo interno dele. Trabalhar sobre sua raiva, trabalhar sobre sua inveja, e todas as outras características negativas. Pra isso precisa de muito estudo, aperfeiçoar as suas qualidades, né, digamos assim. Não precisa ser um judeu, necessariamente, pra servir a Deus.